Então, Valente, você não vai me contar esse segredo, esse mistério todo em torno das crianças da profecia? Ai, Nath, não insiste, vai. Não tem mistério nenhum. Claro que tem. E deve ser alguma coisa muito grave, senão você me contaria. Você não confia em mim, não é isso? Claro que eu confio. Você sabe muito bem disso. Não é o que tá parecendo. Ô, Nath, eu queria muito te contar, mas eu não posso. Tá vendo que você não confia em mim coisa nenhuma? Nath, tenta entender, olha, eu não falo tudo o que eu sei pro seu próprio bem. Por quê? O que pode me acontecer se eu descobrir esse segredo? Nath, tenta entender. Eu não queria que você me impressionasse desse jeito. Eu não consigo entender o que pode ser de tão terrível. Valente, eu nunca te esconderia nada. Jamais. Talvez se você estivesse na minha situação, você escondesse. Você tá me deixando cada vez mais curiosa. Ai, Nath, esquece isso, vai. Poxa, vamos curtir esse tempo juntos. É tão difícil a gente ficar assim numa boa. Meu amor, eu já quero te ajudar. Eu nunca faria nada, nada pra prejudicar o homem da minha vida. Eu sei disso. Então me conta. Por que que a Juno e o Lúcio não podem se separar? Ai, Nath, por favor, vai, não insiste. Olha, eu te amo. Eu faço tudo por você. Tudo. Mas isso eu não posso contar. A minha vida depende disso. Desse segredo. Não, deve ser uma coisa muito séria mesmo. Porque pra sua vida depender de... Peraí. A Juno e o Lúcio... Ai, Nath, não tô acreditando. Por isso que você não queria me contar. A Juno e o Lúcio são seus pais, não são? É por isso que eles não param de ficar separados. Eles são seus pais no futuro? É isso? Quem manda nesse lugar aqui sou eu, Pipi. Você não vai mandar a minha vida. Muito menos vai tirar minha filha de mim. Essa garotinha só faz atrapalhar tu perder a paciência. Não grita com a minha mãe. E você cai na boca, eu não tô falando contigo, garoto. Não fala assim com a minha filha. Eu falo do jeito que eu quiser, Bianca. Você é um grosso mesmo. Um insensível. A minha filha tá com febre, você não tá nem aí, ó. Eu tenho coisas muito mais importantes pra me preocupar, Bianca. Peraí, que absurdo. Eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. É, ô, Lino. Pô, pega a minha filha aí, corre. Eu não tô falando contigo, meta. Cuida da tua vida, cara. Tele, o Lino perdeu a noção, meu amigo. Isso não vai dar certo. Tá vendo como o Lino é do mal, mãe? Não gosta de criança. Eu não gosto mesmo, já mandei você ficar quieta, garota. Escuta aqui, Bianca. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Se essa pirralha continuar me enchendo o saco, eu vou devolvê-la pra Liga do Bem. Tá entendendo? Nada vai separar minha filha de mim. Ouviu bem, Lino? Nem você. E nem ninguém. Você tá duvidando? É? Pois olha aqui, Bibi. Você segura o faixa dessa criança. Ou você vai ver se eu não vou devolver ela. Segura a tua onda. Você, Lino. A Júnior é uma criança doce, uma menina do bem. Você que não presta. Cala a boca, você também, Gó. Não se mete que a conversa não é contigo. A conversa é comigo, sim, senhor. E eu não vou deixar você destratar a Júnior na minha frente, entendeu? Ela tem a minha proteção. Você não tem que deixar nada, garota. Eu faço o que eu quiser. Dobra a língua pra falar com agora, hein? Eu sei muito bem me defender sozinha, metamorfo. Tô tentando te ajudar, amorzinho. Obrigada. Eu não preciso da sua ajuda, traidor. E quanto a você, Lino. Não ouse nunca mais maltratar a Júnior na minha frente, entendeu? Porque senão você vai ter que se entender comigo. E vai se entender comigo também, Nino. Ui, que medinho de vocês. O que que é, hein, Bibi? Você não quer viver numa boa comigo? Então segura o fácil dessa garota. Você é um bandido. Tá levando minha mãe pra um péssimo caminho. É por isso que eu vim. Pra resgatar a minha mãe. Tenta. Tenta tirar sua mãe de mim pra você ver o que te acontece, garota. Criança monstro. Não fala desse jeito com a Júnior. Eu tô avisando. O que que é, hein, Gó? Qual é a tua? O que que é? Você briga com o namoradinho e vem te contar em cima de mim? Se liga, garota. Presta a ver desse ano que eu vou dizer, hein? A idade de todo mundo. Quem manda nesse lugar aqui sou eu. Sou eu que deu. Peraí, peraí, Lino. Calma aí. Segura tua onda. Ninguém manda em mim. Muito menos em mim. Principalmente com humanos simples como você, Nino. Acho que você não sabe do que a gente é capaz, né? A gente é mutante. Esqueceu? Muito mais poderoso que você. Portanto, eu acho melhor você não se meter à besta. Eu não preciso de vocês, mutantes. Eu tô montado na grana. Eu roubei uma fortuna do Borba Gata. Eu não preciso de vocês. Pois nós não precisamos do seu dinheiro. Nós também temos, Lino. Aliás, eu posso fazer o que eu bem entender com você. Basta, eu queria. Se liga, Lino. Melhor você não confrontar ninguém aqui dentro. Nem a minha filha. Sozinhos a gente vai estar muito mais desprotegido do que com eles, tá? Meu Deus, me escuta. Essa é sua casa. Isso não faz o menor sentido. Você não tem que ir embora daqui por minha causa. De jeito nenhum. Você tem que ficar aqui. Com seu pai. Escuta o que ele tá dizendo, por favor. Eu é que tenho que ir embora. Eu vou ficar bem. Eu não quero te prejudicar mais. Acontece que você não tá me prejudicando. Imagina se estivesse. O senhor para de culpar ela por tudo que tá acontecendo? Gente, por favor. Por favor. Não briguem por minha causa. Não tá certo isso. Não tá certo pai e filho discutindo desse jeito. Já tá resolvido, Amadeus. Eu vou embora dessa pousada. E eu vou embora sozinha. Não, não, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não insista. O seu pai não é obrigado a me aceitar aqui. Isso é verdade. Não sou mesmo. E eu não quero. Não quero ver a vida destruída do meu filho por uma estranha. Pelo amor de Deus, pai. A Sofia não pode sair a esmo pela cidade. Porque se isso acontecer, ela vai morrer. A essa altura, o Ferraz já deve ter acionado uma rede de informantes em Petrópolis. Só que esse é um risco, Amadeus. Que eu tenho que correr sozinha. Esse problema não é seu. Ele é só meu. E o seu pai tá coberto de razão. Não, não tá. Não tá porque eu tô envolvido nessa história junto com você. É tarde demais pra voltar atrás. Será que você não entende que se a Sofia continuar aqui na pousada, nós também corremos risco? Ah, nós corremos risco. E com a vida dela, o senhor não se preocupa? Porque no momento que ela sair dessa pousada, ela morre. Como é que vai ficar a consciência do senhor depois disso, hein? O que é isso, meu filho? Tá querendo apelar? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Amadeus, não faça a barra. Não pressiona seu pai, por favor. Eu não me conformo. Essa mulher que o senhor chama de desconhecida salvou a minha vida. Porque aquele tiro que o Juan levou era pra mim. O senhor quer parar de culpar ela por tudo que tá acontecendo? Olha, que pra início de conversa, você não tinha nada que se meter nessa história, né? Mas quis bancar o super-herói. Pois é, pois é. Eu entrei nessa história e foi porque eu quis. Tá bom, você ajudou. Agora chega. Pronto. Eu não tô acreditando, pai. Que decepção. Que atitudes são essas? Desde quando? O senhor se tornou esse homem frio e insensível? Eu não te reconheço mais. Amadeus, para. Para. Por favor, para. Dá licença. Para com isso. Eu tô te pedindo. Eu tô te implorando. Por favor, não força a barra. Respeita a decisão do seu pai. Olha, vocês dois já fizeram muito por mim. Eu agradeço. Mas agora tá na hora de eu ir embora. Não, 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 não. Sofia, não, não, não. Por favor. Eu não quero que você vá embora. Fica. Não. Vai ser melhor assim, Amadeus. Eu... Eu já arrumei as minhas coisas. Eu... Eu vou. Sofia, entende uma coisa. Lá na escola eu prometi que eu ia cuidar de você. Te ajudar e te proteger. E é exatamente isso que eu vou fazer. Portanto, se você for ir embora por aquela porta ali, eu vou também. De qualquer jeito.